Na próxima segunda-feira, às 19h, na UFGD Antigo Seúde, vai acontecer o lançamento, o encontro preparatório, o lançamento do 17º encontro do plantio direto na palha. Eu vou conversar com o presidente do Sindicato Rural, Lúcio da Malha. Presidente, é uma expectativa muito grande, já que é a primeira vez que esse programa vem para o interior do Brasil, né? Sim, positivo. Esse é um encontro que é realizado de dois em dois anos, nos anos pares, né? Em 2014, eu organizei, que foi feito em Bonito, 2016 foi feito em Goiânia, 2018 em Sorriso Mato Grosso, e para 2020, nós, junto com o professor Luz Carlos Anderson, nós conseguimos trazer para a Douraz, né? Eu sou o tesouro da Federação de Projetos na Palha e trouxemos esse encontro para a Douraz. Mas, afinal de contas, o plantio direto na nossa região nasceu aqui em Douraz, né? E nada melhor do que nós fazermos esse 17º aqui. E 2022 vai ser o... no 18º encontro, vai ser em Foz do Iguaçu, 2022, quando nós vamos estar comemorando os 50 anos de plantio direto no Brasil, né? Como é que vai ser esse encontro preparatório, o lançamento desse programa, presidente? O lançamento do 17º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha visa mostrar para a imprensa e para as empresas o que é o plantio direto, o que significa o encontro, o que nós queremos mostrar, né? O plantio direto está em uma evolução constante e os problemas estão surgindo, né? E, principalmente, você vê, são pragas novas, índices novos, né? O manejo, o modo de trabalhar o solo, porque o solo é vivo, então nós precisamos levar em conta isso e o plantio direto, a evolução mostra como se deve ser feito, né? Novas culturas, coquetel de plantas para melhorar o solo, né? Não devemos mexer o solo, escarificar ou passar arado alguma coisa. As plantas fazem isso. Então, tem que ter um coquetel, tem que ter rotação de cultura, não só não revolver, mas fazer uma rotação de cultura, ter outras plantas que são amigáveis para o cultivo comercial e ter o solo sempre coberto. E isso protege o solo, afinal de contas, o solo é vivo, né? Terra fértil, o que significa terra fértil? Você pegar uma mulher fértil, ela pode gerar vida. O que é terra fértil? O que pode gerar vida. Então, a importância de tratar o solo como um ser vivo que gera vida. Aí você tem que ter cobertura, palhada e proteger. Não agredir o mínimo possível o ambiente onde a gente precisa colher o nosso alimento, né? Nesse lançamento, os parceiros serão presentes, cada um mostrando o trabalho que vai ser feito em Dourados? Isso, vai ter um debate com o presidente da FamaSul, presidente da Fundação MS, né? Com o Guilherme Amos da Embrapa, que é um parceiro na realização desse evento, para mostrar o que é o sistema, o que significa plantio direto, não só no âmbito agrícola, mas para a sociedade, para a ecologia, para o nosso clima. Nós estamos preparados para isso, presidente, para um grande encontro? Dourados tem a condição de receber esse encontro 100%? Eu diria que Dourados é a melhor cidade, tanto em infraestrutura, não é a cidade com mais leitos de hotel, mas é mais do que suficiente, né? Acho que a terceira. Nós temos vários, foi escolhido o anfiteatro da UFGD, que cabe em torno de 900 pessoas, é muito confortável, tem ambiente para expô-máquina, para estacionamento, e se precisasse teria outro lugar, mas esse foi escolhido, que é o melhor, né? Bom, convite então, nesta segunda-feira, na UFGD, no Antigo Seúde, né? Então, fica o convite para participar do lançamento do 17º encontro, lá no Antigo Seúde, no Salão de Eventos da UFGD. Às 19 horas? Às 19 horas do dia 23. Quem quiser obter maiores informações, presidente, com relação a esse encontro, qual que é o telefone, o site? É, pode entrar em contato com a gente, né? No Sindicato Rural, que a gente dá a melhor informação, né?